Fala pessoal, meu nome é Samuel Valentim, criador de canários em Belo Horizonte, Minas Gerais, proprietário do canal Rio Valentim, moderador do grupo Criadores de Canários Unidos do Brasil, lá no Facebook, ok? Se você ainda não está lá no grupo, faça o Facebook ou aproveite a sua conta no Facebook e adentre agora, mas é agora o grupo, para vocês aprenderem mais sobre canalicultura. Vejam bem, quem acompanha o grupo lá no Facebook sabe que eu estou fazendo umas publicações sobre a evolução dos filhotes de vermelho, bosaico. Então são três filhotes que eu escolhi um casal para mostrar a evolução. Uma curiosidade e um manejo que eu falei lá, que vocês talvez nunca tenham ciência, nunca tiveram ciência, não souberam, mas é o seguinte, em relação a filhotes que são menores do ninho e você quer dar uma atenção especial. Então vou falar a forma que eu faço, ok? Se vocês acharem conveniente fazer, fique à vontade, penso que serão bem sucedidos. Não tiro dúvidas no YouTube. Mandem todas as suas dúvidas para o grupo do Facebook, ok? Então se alguém tiver dúvidas sobre esse manejo que eu estou ensinando, entre lá no grupo do Facebook e tirem dúvidas, ok? Maravilha? Bacana! Vejam bem, então vamos lá. A mamãe está ali. Mamãe, vermelho, mosaico, linha macho. E o que eu faço, pessoal? Está ali um filhotinho menor, dentre os três. Os dois maiores, eu tiro uma parte do dia daqui, deixo aqui uma parte do dia, os dois filhotes maiores, para que a mãe se concentre um pouco mais no filhote menor. Então, eu deixo para vermelho, mosaico, clara de uva cozida, farinhada, biosupro em branca, areia, água filtrada, ok? Vou pegar aqui a farinhada para mostrar para vocês. A farinhada biosupro em branca, Paulo César Lofi. Está aí a farinhada biosupro em branca. Recomendo demais! Vamos lá! E o Otéx? Uma parte do dia, eu tiro os dois filhotes maiores que estão aqui, deixo aqui para o lado de fora, em outro ninho, e deixo somente o filhote menor ali, para que a mãe trate bastante, encha o fogozinho dele, o papo dele, muito, 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 para que ele possa alcançar o tamanho dos irmãos aqui, que são maiores. Esses irmãos têm mais força para buscar o alimento em relação a ele. Por isso que é interessante esse manejo, ok? Então, eu recomendo. Para quem aí tem um filhote que é muito menor do que os outros, pode ser que ele morra por não conseguir o alimento da mãe. Maravilha? Bacana? Vou mostrar o filhotinho menor e como que eu faço depois. Vejam bem, está aí o filhotinho menor. Aqui, a mãe já encheu o papinho dele de clara de ovo. Maravilha? Ali já está esperto. Eu vou complementar com a papa, a papa branca da Biosuprem, que eu recomendo. Ela não tem carotenoide. Complemento. Voltarei os dois filhotes maiores, os irmãos maiores, para o ninho, para que a mãe trate deles também, ok? Veja aí, pessoal. Acabei de complementar com a papa branca da Biosuprem, o nosso filhotinho menor de vermelho mosaico. Está aqui a papa branca, Biosuprem. Não tem carotenoides, vem com albumina, clara de ovo em pó. Maravilha. Bacana demais. Recomendadíssimo. Está aí. Está aí. Está até... O que é isso, mano? Está rotando. Veja bem. Agora, o que eu vou fazer? Vou pegar os irmãozinhos aqui e voltarei para o ninho, para que a mãe trate dos irmãos maiores, ok? Veja aí, pessoal. Agora, retornei os irmãos maiores, está lendo? Agora, a mamãe ali vai pegar também clara de ovo, cozido, minha farinhada branca da Biosuprem e tratar dos irmãos. Bacana? Eu faço isso pelo menos uma vez ao dia. Obviamente, a mãe trata, ok? Desse filhote menor também. Mesmo quando eu voltar, os filhotes maiores tratam. Mas isso é uma atenção especial. Esse manejo eu faço mais de 5 anos. Então, você entendeu? Sim, acho bacana passar para vocês e não esconder o conhecimento. Os filhotes aqui já estão com 9 dias. Hoje, dia 9 de outubro de 2016. Entrem no grupo Criador de Canais do Ninho para vocês continuarem acompanhando a evolução desses filhotes. Maravilha? E não deixe de compartilhar os vídeos, dá uma curtida, inscreve no canal, muita coisa bacana aí. Acho que isso aqui é o vídeo 127 sobre canalicultura. E vocês vão aprender bastante para ter uma criação legal. Tá bom? Obrigado, Deus. Obrigado a todos pelo carinho, pela atenção. E até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.